Oração do dia, bênção para a prosperidade. Querido irmão, querida irmã, é com imensa alegria e gratidão no coração que eu lhe dou as boas-vindas a este momento sagrado de oração. Hoje, reunidos em um só propósito, vamos elevar nossas vozes e nossos corações a Deus, buscando a bênção da prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Neste dia especial, quero lembrar a todos vocês que a prosperidade não se resume apenas a riquezas materiais, mas abrange também a saúde, o amor, a paz e a abundância espiritual. É a manifestação da generosidade divina em todas as áreas de nossas vidas, trazendo equilíbrio e plenitude. Queridos irmãos, saibam que em nossas mãos está o poder de atrair a prosperidade para nossas vidas. Quando confiamos em Deus e buscamos viver de acordo com seus princípios, abrimos espaço para que suas bênçãos fluam abundantemente em todas as áreas de nossa vida. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu pedido. Oremos Amado Pai Celestial, Tu és o Deus da prosperidade e da abundância. Neste momento, nos colocamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e humildade, reconhecendo que és o provedor de todas as coisas boas em nossas vidas. Senhor, pedimos que derrames sobre nós a Tua bênção de prosperidade. Abençoa nossas finanças, nossos negócios e nossos empregos, para que possamos desfrutar de estabilidade e prosperidade financeira. Livra-nos das dívidas e das preocupações financeiras, abrindo caminho para a fartura e a abundância em nossas vidas. Pai, também Te pedimos que abençoes nossa saúde, cura-nos de todas as enfermidades e fortalece nosso corpo e a nossa mente, que possamos desfrutar de plena saúde e vitalidade, para que possamos viver uma vida plena e abundante. Além disso, Senhor, pedimos que derrames Tua bênção sobre os nossos relacionamentos, que haja amor, harmonia e respeito em nossos lares, em nossas amizades e em todos os nossos vínculos. Que nossos relacionamentos sejam fonte de alegria e crescimento mútuo. Querido Pai, pedimos também por paz em nossos corações e em nossas mentes. Livra-nos da ansiedade, do medo e das preocupações excessivas. Enche-nos com a Tua paz, que excede todo entendimento, para que possamos viver uma vida tranquila e confiante em Ti. Pai, sabemos que Tua vontade é que prosperemos em todas as áreas de nossas vidas, Por isso, pedimos que nos guie e ilumine nossos caminhos. Que cada decisão que tomarmos esteja alinhada com Tua vontade e nos leve em direção à prosperidade que desejas para nós. Senhor, agradecemos desde já por todas as bênçãos que Tu tens preparadas para nós. Agradecemos por ouvires nossas orações e por estares sempre presente em nossas vidas. Confiamos em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Sabemos que Tu és o Deus que faz o impossível acontecer e que nos surpreenderá com a Tua bondade e amor incondicional. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, elevemos a Deus esta oração. Tenham a certeza de que Ele ouviu cada palavra e está derramando Sua bênção de prosperidade sobre cada um de vocês. Tenham fé e confiança, pois o caminho para a prosperidade começa com a conexão com o Divino. Lembrem-se, amados, de que a prosperidade não é apenas uma questão material, mas sim um estado de espírito. É a gratidão por tudo o que temos e a confiança de que Deus está sempre cuidando de nós. Portanto, caminhem com fé, perseverança e gratidão e testemunhem as maravilhas que o Senhor realizará em suas vidas. Querido irmão, querida irmã, saiba que o Senhor ouve a Tua oração e age em Seu favor. Confie na Sua fidelidade e na Sua providência, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta, se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo abençoado. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que a paz de Cristo esteja com você e que a bênção da prosperidade o acompanhe em todos os dias de sua vida.